Abraão alas, abraão alas, lá vem o quadro tricolor Nós estamos confiantes no nosso onze de bala Nosso time da baixada não tem receio de nenhum Pois a bola vai ao golo e a torcida quer mais um Seu gré é o tal, não teme seu rival, é um monqueteiro do esporte nacional O nosso tricolor é um quadro de valor, ele é cisão, grede, é temido e é leal Viva o Grêmio, viva o Grêmio, não ganharão o jogo em vão De conquista em conquista, vai ser de novo campeão